Eles são a próxima geração e é uma geração do descontraído que não quer saber e logo se vê. Do imediato, do ah logo se vê. E eu penso, são estes losers que vão estar à frente das empresas. Sabes, a tomar as decisões que não sabem, não sabem tomar. Porque não procuram, não sabem, o desconhecido é. E eu penso assim, bem, estamos a criar uma boa geração então. Estamos todos lost, não é? Precisa dizer o que eu quero dizer, é aflitivo. É aflitivo as pessoas não quererem, é indiferença total. Estes miúdos é uma indiferença total de qualquer paradigma. Alguns, não é?